Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Abel inicia plano para manter o Palmeiras nas últimas edições do Paulistão nesta terça-feira, o Verdão inicia os preparativos para as quartas de final da competição contra o São Bernardo. Abel Ferreira durante treino do Palmeiras nesta temporada, o Palmeiras foi o último nas semifinais do Paulistão em 2013. Dez anos depois, o técnico Abel Ferreira não ter, quer que a nota negativa se repita e começa nesta terça com a preparação do Palmeiras para o São Bernardo sábado, pelas quartas de final da competição. A classificação será definida em jogo único a ser disputado no Allianz Parque. Vantagem do Verdão pelo tendo, a melhor campanha na primeira fase desde a implantação do atual formato do Campeonato Paulista, com times divididos em quatro grupos, o time Alviverde nunca esteve pior, do que a quarta colocação. A última eliminação precoce do palestra, foi há exatos dez anos, quando a competição ainda previa, que os oito times com melhor campanha se classificassem para as quartas de final seria. Santos, Botafogo, veja times com risco de serem eliminados da Copa do Brasil 2024, desde então os palestinos, chegaram pelo menos às semifinais do Paulista. Mesmo em tempos de vacas magras como 2014, ano em que o clube Alviverde voltou à elite do futebol nacional, mas lutou contra o rebaixamento no Brasileirão até a última rodada, o time do Palestra Itália, ficou entre os quatro primeiros do estadual. Naquele ano, o Palmeiras chegou às semifinais, e foi eliminado pelo Ituano em pleno estádio do Pacaembu. A seleção da casa se sagraria campeã semanas depois, vencendo o Santos na decisão, e agora o Palmeiras enfrenta o São Bernardo, possivelmente o adversário mais difícil nas quartas de final do atual formato do Paulistão. O Bernot terminou em segundo lugar geral com 26 pontos, apenas dois a menos que o Verdão. Veja a tabela do Paulista e simule as quartas de final do torneio. O Tigre vinha de sete vitórias consecutivas, quebradas apenas pela derrota em casa por 1 a 0 para o Água Santa no último domingo. Não perdi para os grandes do estado este ano. Bernot venceu Corinthians e São Paulo e empatou com o Santos. Contra o Tricolor, o triunfo aconteceu em pleno estádio do Morumbi. As partidas do Timão e do Peixe foram disputadas no estádio 1º de maio. Do outro lado está o técnico do Verdão, Abel Ferreira, que tem mostrado que tem tantos planos, que virou mantra entre os palmeirenses nos últimos anos. O técnico de Portugal, mostrou que entendia algo sobre o São Bernardo, mas começaria a traçar uma estratégia para o time do ABC nesta semana. Na segunda-feira, foi divulgada a ocupação de Palmeir. Abel, por outro lado, não costuma descansar. Agora o grupo de jogadores começa a se preparar com vista Bernot, que reaparece esta tarde às 16 horas. Mais do que falar, porque vou começar a aprender hoje é sobre os números, porque eles tiveram a segunda melhor campanha, e foram melhores que os outros. Temos de respeitar o adversário, mas jogamos em casa, e temos a ambição de passar a próxima fase. É importante termos a oportunidade de continuar com a pegada forte de chegar primeiro, e como mandantes. Obrigado. 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 Obrigado.